Bom dia a todos e a todas, queria cumprimentar todos os presentes, todos os membros aqui da mesa, prazer muito grande estar dividindo a mesa com vocês. Também é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez na Fiocruz, fiz questão de estar aqui, peço desculpas pela programação de não ter conseguido estar ontem e vou aproveitar a minha intimidade com os colegas da Fiocruz, que vou brincar um pouco, aproveitando que eu estou em uma mesa de inovação, porque eu estava até conversando no carro, me organizei um pouco para falar da mesa de ontem. Aí, ontem, eu pensei que eu ia falar do mesmo tema da mesa de ontem na mesa de hoje, e depois a Anisa me falou, olha, a mesa é sobre inovação. Eu falei, vou ter que mexer um pouco para tentar falar de inovação. Aí, no carro, falou, não, não é inovação genérico assim, é inovação na educação. Tá bom, então, agora eu já vi que a política, eu vou, no final das contas, eu vou tentar, ficou um pequeno frankstein minha apresentação que eu fiz agora pela manhã, mas eu vou dar uma misturada, digamos assim, nessas três possibilidades de tema aqui. Então, cadê, tem um passador? Aqui é só um pouco a estrutura da Secretaria de Gestão da Educação e do Trabalho na Saúde, né? Nós temos três departamentos, o planejamento de regulação da provisão de profissionais de saúde, onde tem as residências médicas, as residências multiprofissionais, o programa Mais Médicos e o Cadastro Nacional de Especialistas, a gestão da educação na saúde, o departamento, onde temos a política de educação permanente, a formação técnica, o telesaúde, a mudança na graduação, e aqui, obviamente, feita em parceria com o Ministério da Educação, o departamento de gestão, da gestão e regulação do trabalho em saúde, onde nós temos o fomento às carreiras, qualificação da gestão e das relações de trabalho e a mesa de negociação permanente. Vou fazer o seguinte, eu destaquei um pouco o que são algumas ações, não é um panorama de maneira alguma das políticas da Segetes, não é essa a ideia, é um destaque de algumas inovações que estão acontecendo em algumas dessas políticas, mas eu vou focar mais, então, nas que têm a ver com o debate da educação. Embora eu comece pela discussão da gestão do trabalho, nós temos uma pauta extensa na gestão do trabalho, qualificação da gestão do trabalho no SUS, incentivo à inovação em práticas e projetos relacionados ao desenvolvimento dos trabalhadores e a gestão do trabalho, os programas de precarização das relações de trabalho, democratização das relações de trabalho, incentivo à implantação de carreiras, os protocolos da mesa e a própria lógica de regulação do trabalho no Brasil, muito a cargo, até para não ter marco regulatório, muito a cargo de leis dos congressos. Inovações nesse campo, a gente tem o InovaSUS, ele é justamente uma estratégia que tenta identificar experiências inovadoras e que a gente pode fazer gestão do conhecimento praticadas por trabalhadores e gestores no campo da gestão do trabalho. Tem uma mudança no InovaSUS esse ano, que o InovaSUS, ele sempre funcionou muito como um prêmio desde 2011. Então, por exemplo, ele premia experiências inovadoras em gestão do trabalho, em implantação de carreiras, a última agora premiou muitas experiências relacionando a valorização dos trabalhadores e a comunicação junto aos trabalhadores das ferramentas de gestão do trabalho. Mas, a partir desse ano, nós vamos misturar um pouco quem participou da experiência da Mostra Nacional de Atenção Básica em 2014, onde nós construímos uma certa comunidade virtual, oito meses antes do evento. Então, quando as pessoas chegaram no evento da Mostra, é como se elas já se conhecessem há oito meses, então, teve um pouco aquela coisa das pessoas se encontrarem, se tocarem, falaram, ah, você é de verdade, eu gosto tanto das suas postagens, que a gente criou uma comunidade de práticas virtual, e nessa comunidade de práticas, as pessoas foram trabalhando as suas apresentações, foram em grupos de projetos parecidos, trocando experiências, qualificando, passou por uma eleição entre os pares de quais eram as experiências a serem apresentadas, e isso qualificou demais, tanto a experiência do evento, quanto as pessoas conseguiram, na perspectiva do Boaventura de Souza Santos, contra o desperdício da experiência, nós conseguimos sistematizar bastante a experiência das pessoas. O InovaSus vai ter um pouco essa característica. O edital dele, por exemplo, acontece no final desse ano, e a gente passa numa comunidade virtual, trabalhando essas experiências, na perspectiva de uma comunidade de práticas, uma rede colaborativa, até a premiação, que é no final do ano de 2016. Isso tem sido muito interessante para nós, porque a gente tem percebido perspectivas, não só de cooperação entre pares, não só de pontes horizontais e apoio matricial horizontal, mas a gente também tem experimentado lógicas em que a gente aquece a rede, e os próprios sujeitos que compõem a rede, eles começam, por si só, a desenvolver ações de troca de experiências, de visita, de apoio técnico e etc. Sai um pouco essa ideia de que o Ministério da Saúde é o agenciador, ele precisa organizar, ele precisa ir lá, ele precisa fazer a portaria, ele precisa fazer o protocolo, e o Ministério da Saúde entra numa perspectiva de aquecer as redes, colocar em contato, dar visibilidade àquilo que na comunidade já está sendo valorizado. Estou demandando um pouco mais nisso aqui, porque a gente está usando e pretende usar esse conceito e essa experiência para várias questões, inclusive para questões relacionadas à educação, como eu vou falar na sequência. Então, o Prêmio Nova Assuz tem essa característica, tem os laboratórios de inovação que são feitos junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, e eu vou pular um pouquinho isso daqui, porque estava ainda no campo das inovações que estão acontecendo na gestão do trabalho, eu vou focar... Opa, desculpa, como é que resolve isso aqui? Ah, eu vou focar mais nas relacionadas à educação. Do ponto de vista da gestão da educação em saúde, nós temos essa tarefa constitucional de fazer o SUS ordenar a formação de recursos humanos para a saúde. Tem a política de educação permanente, a educação profissional técnica, a mudança na formação dos profissionais de saúde, como eu disse, junto ao MEC, e toda a área de pós-graduação e de formação de especialistas. Recuperando a ideia do conceito de educação permanente, essa aprendizagem a partir dos desafios concretos do trabalho, buscando a qualificação das ações de saúde, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações do trabalho. Grande elemento da educação permanente é que o primeiro movimento não é necessariamente ter acesso a um determinado conhecimento como um fim em si mesmo, ou mesmo para que se faça uma atualização. A ideia é eu preciso transformar algo no meu processo de trabalho, seja no modo como eu relaciono com os colegas, seja uma prática, uma tecnologia que eu desenvolvo, e eu preciso de desenvolver ações de aprendizado e de pactuação entre os pares e a gestão para a mudança de como aquele trabalho acontece, e essa é a perspectiva da educação permanente. É um elemento inerente à implantação e qualificação das redes de atenção. Não é possível fazer mudanças significativas sem a mobilização e envolvimento dos trabalhadores de saúde, e essa execução necessariamente tem que ser regionalizada e centralizada pelos vários atores, várias instituições de ensino, etc. Para a gente poder pensar nisso, a gente tem dialogado muito com as gestões municipais, com as gestões estaduais, e a gente reuniu o conjunto dos municípios que têm experiências interessantes em educação permanente. E a gente tentou fazer um movimento do seguinte, quando a gente perguntava como vocês acham que tem que ser a política de educação permanente do governo federal, as pessoas sempre citavam e eram um pouco capturadas por uma portaria da política nacional de educação permanente. Então, normalmente, a crítica dos sujeitos estavam relacionados à política que foi implantada em 2003 e em coisas relacionadas à natureza do repasse de recursos dessa política, etc. Mas, quando a gente inverteu a perspectiva e começou a perguntar o que você faz de educação permanente no seu município, como você faz? O que o Ministério da Saúde faz que te atrapalha e o que ele poderia fazer que te ajude? E foi muito interessante que, tirando a ideia de financiar coisas com natureza muito distintas, pouquíssimas coisas do que as pessoas acabavam de criticar na política de educação permanente contribuiria efetivamente para que elas conseguissem desenvolver as práticas de educação permanente que elas mesmas identificavam como práticas exitosas e que eram necessárias que fossem realizadas. Então, a gente está passando por um debate relacionado a isso. De qualquer maneira, tem um movimento de integrar o conjunto das bases que a gente tem trabalhado no Ministério da Saúde, num processo que é um processo que até então ele estava meio desconectado. Então, é isso que eu vou falar um pouco. Do ponto de vista do telesaúde, a gente tem o shout aqui, os pioneiros da discussão de telesaúde e telemedicina no Brasil. Nós temos hoje uma rede importante, com 23 estados, nós temos núcleos de telesaúde, seja os núcleos de telesaúde ligados às universidades, são quase 20, seja os núcleos de telesaúde ligados às gestões estaduais e municipais. E nós temos uma natureza muito distinta e muito diversa da maneira como esses núcleos acontecem. Tem algumas inovações interessantes e a gente tem aprendido, Chau, a identificar as diferenças de características entre os núcleos. Temos núcleos que têm se especializado em produzir conteúdos educacionais e é impressionante o acesso e a procura que esses núcleos têm. Aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tem um, que é o da UERJ. Nós temos núcleos que têm se especializado em telediagnóstico. No momento que a gente está discutindo, no Brasil, a necessidade de melhorar os encaminhamentos de atenção especializada, que a gente tem entendido que em vez do usuário sair de um lugar e ir a outro, a informação pode ir para benefício do vínculo e do cuidado do usuário, o telediagnóstico em novas bases que ele está sendo construído é fundamental para a gente poder reduzir as distâncias. Uma pessoa não precisa de não ter um parecer de um cardiologista ou de um pneumologista, porque não tem esse especialista lá no local na medida em que você consegue fazer a informação e voltar e em 48 horas você tem o diagnóstico sem precisar de deslocamento, de parar no trabalho, da família ter que arrumar um lugar para poder ficar hospedada no município vizinho. De outro lado, nós temos uma prática muito interessante também nos núcleos de telesaúde, que é a prática das teleconsultorias. E isso, temos tido experiências de inovação, eu vou citar duas, uma experiência de inovação muito importante, tanto no Rio Grande do Sul, estado do Rio Grande do Sul, quanto agora, para dar um exemplo municipal, tudo bom, Chico? Quanto no município de Curitiba. O que o município de Curitiba tem construído? O município de Curitiba tem construído uma ideia do teleconsultor que não é o lugar do teleconsultor, de ser o lugar do sujeito que é um especialista, que tem um conhecimento específico e no diálogo síncrono ou assíncrono com o trabalhador de saúde, ele agrega algumas informações para ajudar o trabalhador de saúde a encaminhar melhor ou a resolver o problema. Ele não é só isso. Ele é um sujeito que compartilha decisões clínicas. Ele, junto com o profissional, ele vai tomando decisões sobre a gestão do cuidado do usuário. Então, do ponto de vista do trabalhador, o que inova aí? Ele não é um trabalhador que está olhando para o telesaúde como uma oferta educacional e ele fala, vou acessar essa oferta. E que muitas vezes é mais difícil acessar essa oferta do que ele fazer o encaminhamento. Ele vê no teleconsultor alguém que vai discutir um caso com ele e que vai ajudá-lo a tomar uma decisão. O terceiro elemento. No telesaúde de Curitiba, esse teleconsultor, ele dispõe de recursos. Então, na hora que eu estou dialogando com o teleconsultor, eu posso tomar a seguinte decisão. Ele fala, olha, esse caso está mais complicado, faz o seguinte, encaminha para mim, que eu garanto o atendimento dele num ambulatório de especialidades. Então, aquele teleconsultor, ele não só é um apoio técnico e clínico, ele não só é um sujeito que compartilha decisões e a gestão do cuidado, mas ele é também um sujeito que dispõe de recursos na rede e facilita o acesso à rede. Isso tem tido uma diferença brutal entre o uso do telesaúde, onde o trabalhador acessa o telesaúde como oferta educacional e, nesse caso, onde o telesaúde é parte do processo de trabalho, que me ajuda no meu processo de trabalho e que agiliza os fluxos na rede. Se a gente soma essa experiência à experiência de Porto Alegre, onde o teleconsultor, além de Porto Alegre, não, do Rio Grande do Sul, onde o teleconsultor, além disso, ele é o teleregulador da central de regulação, nós temos experiências onde dois terços da fila de encaminhamentos à endocrinologia deixam de ser fila, porque, na verdade, eram casos que poderiam ser conduzidos conjuntamente e casos que você não precisava encaminhar para o endocrinologista. Eu estou sinalizando isso porque isso é uma questão que é um desdobramento, é uma aproximação, eu diria, Chau, do debate do telesaúde, da potência das tecnologias de informação aplicadas ao cuidado e disso relacionando com a gestão do ponto de vista do exemplo que eu estou dando aqui, que é a regulação, e ela, o exemplo que eu dei para vocês da endocrinologia, tem um potencial de evitar dois terços, dois encaminhamentos, dando muito mais segurança para o profissional, além de, em não trazer o nome como se fosse um acesso a um recurso educacional, ela, sem dúvida alguma, tem impacto educacional muito maior do que o acesso, porque, obviamente, esse profissional de saúde, ele vai aprender com essa experiência. Então, eu fico pensando, Naumar, que não dá para a gente poder pensar uma experiência de integração e ensino-serviço nas universidades, óbvio, sem as tecnologias de informação e comunicação, a gente já sabe disso, do ponto de vista pedagógico, suporte pedagógico, mas eu digo mais, eu penso que o próprio desenho das preceptorias nas residências e na graduação, hoje, elas estariam um passo atrás se elas não incorporassem as experiências e as práticas relacionadas ao telesaúde. A articulação disso, com a própria busca do profissional, cada vez mais a capacidade do profissional de acesso à informação, de conseguir ter um acesso crítico à informação, mas ele tem uma informação disponível que é fácil para ele poder buscar. Nós não podemos trabalhar numa perspectiva que os profissionais de saúde não são só os estudantes, a principal fonte de informação é o Google, inclusive o profissional de saúde. Ele está com acesso no telefone, é disponível, ele coloca o Google e ele procura, e muitas vezes vai aparecer o Drauz Varela, vai aparecer o Viver Bem, como o primeiro da lista do Google, etc. E nós precisamos organizar essa busca da informação. A gente está num momento em que a gente tem um acesso muito grande à informação, essa base de dados, por exemplo, do Ministério da Saúde, com vários periódicos, ela é gratuita, mas a gente monitora o acesso dos profissionais, e é muito curioso que mais potente do que colocar todas as bases de dados disponíveis, é a gente construir uma interface de fácil acesso aos trabalhadores, que a partir dessa interface ele vá nas bases de dados. Porque a busca nas bases de dados, entre buscar nas bases de dados e acessar o Google, eles invariavelmente preferem acessar o Google. Nós temos as pessoas procurando as bases de dados, mas quem está fazendo pesquisa, o sujeito que está no cotidiano, ou ele acessa o Google, ele liga para o 0800 do Telesaúde. E aí, com a diferença grande entre o Telesaúde que você digita e o Telesaúde que você fala no telefone. Então, esse é um desafio importante para nós. Nós estamos com um debate no Ministério da Saúde de fazer uma plataforma multicanais, dirigida aos usuários e algumas dirigidas aos trabalhadores. Um dos grandes desafios do pessoal que está discutindo comunicação e gestão do conhecimento é como a gente deixa disponível uma interface de entrada para que o trabalhador acesse rápido esse conhecimento e seja um conhecimento seguro. Eu falei da comunidade de práticas, hoje nós temos 60 mil acessos mensais, 38 mil usuários cadastrados, a imensa maioria são trabalhadores de saúde, 90%, 5 mil relatos, 110 comunidades e vários cursos de EAD. Aqui a disposição territorial. É uma mídia social em software livre, voltada para profissionais de saúde pública, cuja proposta é promover, através da interatividade, a troca de relatos, experiências e a educação permanente, mobilizando os atores no território como agente de mudança. Foi usada para a Mostra Nacional de Atenção Básica. Vamos usar agora no InovaSUS. O ESUS, que é um novo sistema digital que está sendo implantado desde 2013 e hoje já está em 4 mil municípios, o governo federal não conseguiu organizar um suporte para os 4 mil municípios e o que eu queria chamar a atenção? O melhor suporte do telesaúde é a comunidade de práticas. Ela é muito mais rápida do que o DataSUS. Tem uma pessoa no estado do Amazonas que ela coloca uma dificuldade ou um erro no sistema, uma dificuldade de dialogar com os trabalhadores, está aqui um ex-secretário de saúde falando, quando coloca rapidamente um trabalhador em determinado lugar, ele fala, veja, aconteceu comigo também, eu resolvi da seguinte maneira. E as pessoas do Ministério têm entrado no final do dia, olhando as postagens e resolvendo ou dando informações de coisas que não foram solucionadas. Nenhuma novidade. Qualquer pergunta que a gente colocar no Google vai aparecer os fóruns do Yahoo, os fóruns das várias comunidades discutindo e fazendo coisas mais ou menos parecidas. Toda vez que dá pau no computador da gente, a gente bota no Google e a gente vai ver um monte de gente dando soluções de como é que resolve algumas coisas. A grande questão é que a gente tem tido dificuldade até então de trabalhar nisso, por exemplo, na administração pública. E a gente tem trabalhado muitas vezes com isso, criando helpdesk, suporte, etc., que a gente precisaria de ter uma quantidade impressionante de profissionais muito bem qualificados atendendo os outros profissionais no dia a dia. Então, esse conceito da comunidade de práticas, ele é um conceito muito importante, e aí eu queria fechar esse elemento com esse desenho integrado. Uma política de educação permanente integrada à política de saúde. O que nós temos debatido é que o sujeito vai buscar a educação permanente não porque alguém lá vai convencer o secretário e o prefeito e falar que ter uma política de educação permanente é importante para o nosso município. Ele vai buscar a política de educação permanente, no exemplo que eu acabei de dar, se ele sabe da experiência do vizinho que dois terços da fila de usuários para a endocrinologia, a fila foi superada porque algumas coisas aconteceram de mudanças no processo de trabalho da equipe de saúde, da maneira de agendamento, da informatização do serviço e num tal de telesaúde. Ele vai mudar e vai querer acessar as políticas de educação permanente quando ele vê os resultados, por exemplo, de um pré-natal de qualidade e você ter feito todo o processo de humanização do parto numa determinada maternidade ou de ter conseguido transformar um centro de atenção psicossocial em 24 horas. Então, nós temos discutido com a Secretaria de Atenção à Saúde, seja no âmbito do Mais Especialidades, seja no âmbito da política de saúde mental, da rede de seguem da atenção básica, que a política de educação permanente, cada vez mais, ela tem que ser vista como uma estratégia no campo da implantação das políticas que mudam os serviços e, obviamente, que mobilizam as gestões dos serviços. São processos concretos no local e na região de mudança dos serviços e a incorporação na gestão da educação permanente como estratégia. O papel importante é de apoiar o esforço de mudança das equipes, reconhecer o trabalho das equipes, encorajar o trabalho das equipes, dialogar com o trabalho das equipes, permitir que as equipes consigam entrar em contato com outras equipes em outros lugares que construíram solução para aquelas questões. Mas, fundamentalmente, é reforçar o protagonismo local onde essas pessoas são protagonistas da sua mudança e que discutem com a gestão essas alternativas de mudança. Então, o imenso acervo, por exemplo, da Unasus, ele é um acervo fundamental para que a gente consiga deixar disponível conhecimentos e conteúdos que respondam a essas necessidades cotidianas dos profissionais. Seguiremos tendo cursos de especialização, aperfeiçoamento, EAD, sem prejuízo nenhum disso. Mas, a produção de um curso de EAD, uma especialização de educação à distância, ela pode ser compartimentada, pode ser organizada em conteúdos e alguns produtos que são interessantes para responder perguntas específicas desses profissionais. Aí eu volto naquela questão. Qual é a pergunta que o trabalhador faz quando ele tenta implantar essa mudança no processo de trabalho? Qual é a interface que ele acessa? Qual é a informação que ele pode buscar para pesquisa? Qual é a informação que ele busca para apoio, por exemplo, do Telesaúde? E qual é a informação que ele pode, caso ele queira, fazer um movimento, por exemplo, auto-institucional de um produto que já está construído na Unasus? E se ele quiser discutir como é isso na prática, não só como é isso numa oferta educacional, tem um lugar que ele consiga conversar com os pares sobre isso? Então, quando eu estou falando dessa plataforma multicanais para vocês, eu acabei de citar um exemplo, onde o sujeito tem uma pergunta derivada da implantação de uma política, uma mudança no processo de trabalho, um lugar que ele interage, um apoio que ele pode ter pelo Telesaúde, uma busca que ele pode fazer na plataforma baseada, portal baseado em evidências, num conteúdo que ele pode acessar e num fórum que ele pode discutir com os pares qualquer uma dessas interações que ele fez. Então, permitir o acesso a conhecimentos e conteúdos específicos, mais possibilidade de distintos itinerários e intercredenciamento, a coisa que a Unasus fala há muito tempo. Mas e se esse sujeito fez vários itinerários movidos pelo que está premente no processo de trabalho dele e que, ao mesmo tempo, ele tem o interesse em concluir uma especialização, ter um título acadêmico, etc. Teríamos condições, na medida em que esses produtos são validados pelas universidades, delas reconhecerem esse itinerário, fazer um processo de credenciamento retrospectivo e colocar outras disciplinas ou fazer um TCC e ter uma banca para que aquele itinerário seja reconhecido, seja complementado e seja transformado numa especialização Lato Senso? É uma luta, não é, Chico? Estamos discutindo isso justamente para a gente permitir essa perspectiva da intercredencialidade para que os dois processos se reforcem e que eles não se excluam. Comunidade de práticas autogeridas e apoiadas e a biblioteca virtual. Então, fiz um pouco aqui o desenho integrado de como a gente está pensando a integração entre essas ações que, até então, elas operavam com autonomia muito grande. Há um grande investimento em especialização, mais de 50 mil profissionais formados com recursos do Ministério da Saúde, o último PPA, formações voltadas para desenvolver competências para o cuidado da saúde, da população e necessidade de serviço de saúde. Essas duas últimas coisas aqui, elas são um grande desafio para nós. E uma importante inovação que a gente tem que produzir no sistema, que é o desenvolvimento de um sistema de formação e reconhecimento de competências para atuação nos serviços. A gente tem feito um debate com a Secretaria de Atenção à Saúde para que a gente consiga caracterizar mais claramente qual é a carteira de serviços de um CAPES 24 horas. Quais são várias práticas desse CAPES que eu consigo transformar em boas práticas. Eu dar elementos para que aquela equipe, a partir das boas práticas, elas construam protocolos. E, ao mesmo tempo, para que as ofertas que eu tenho, inclusive do ponto de vista de EAD, elas ofertem não só respostas a algumas perguntas daquelas práticas, mas que eu consiga preparar habilidades, conhecimentos e atitudes daqueles sujeitos que eu vou ter que combinar processos EAD e também processos presenciais. Mas como é que eu consigo fazer isso? E como é que há um profissional de saúde, ele, por exemplo, ser um enfermeiro que atua num CAPES e que buscou um conhecimento específico para a atuação do enfermeiro no CAPES, por exemplo, de conduzir um usuário em crise, como esse conhecimento está disponível para ele e como esse conhecimento pode ser reconhecido pelo sistema. De maneira que um gestor, em algum lugar, ele consiga identificar que aquele enfermeiro tem aquela experiência e que fez uma formação naquela perspectiva. Também não tem nenhuma grande novidade, se a gente for falar do ponto de vista mundial. A gente tem um sistema, por exemplo, na comunidade autônoma da Andaluzia, que tem um sistema muito interessante de autoavaliação, de reconhecimento de competências, que inclusive é articulado a carreira dos profissionais de saúde na perspectiva de estimular o permanente desenvolvimento desses profissionais. Agora, para isso, nós precisamos enfrentar um tema na linguagem, no vocabulário, onde nós precisamos ter interoperabilidade entre o vocabulário pedagógico-educacional, entre o vocabulário assistencial dos protocolos e dos procedimentos, e o vocabulário da TI, de maneira que eu consiga identificar um procedimento, qual é a repercussão dele no sistema de informação, que eu consiga identificar onde eu acesso aquele conhecimento, e eu consiga identificar em que protocolo e em que serviço aquilo está proposto. Nós somos um esforço importante para poder fazer isso. Já provoquei aqui a Fiocruz, numa reunião do colegiado, que eu pude estar presente e coloquei esse tema. Já provoquei também as universidades da UNASUS. Coloquei também o pessoal todo do DataSUS. É um tema que está para nós, para a gente poder avançar. E ele é decisivo para a gente poder reconhecer que o espaço de trabalho é espaço de aprendizado, e esse espaço de trabalho tem diferenças significativas, e isso precisa ser valorizado e reconhecido pelo sistema. Aqui é um pouco mostrando inovações no modo de regulação dos trabalhadores. Esses países são países que têm trabalhado na perspectiva de reconhecer competências posteriormente à graduação. Não é aquela ideia da graduação sem prejuízo e sem crítica, viu, Norma? Até porque eu sou meio baiano ao Jorge Amado, eu estou falando de um personagem dele. Mas não é aquela perspectiva da graduação que é a Gabriela, eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Fiz os seis anos de faculdade e, dali para frente, é só isso, e eu não aprendo nada no processo de trabalho. Toda experiência tem mostrado que o espaço de trabalho tem um princípio pedagógico e de aprendizado fundamental. Como fortalecer isso e reconhecer isso? E que espaço no atual modo de regulação das profissões a gente ainda tem para que esses profissionais consigam desenvolver práticas diferentes em relação à própria graduação? Exemplo, a lei da enfermagem tem um elemento muito interessante. A lei da enfermagem coloca, por exemplo, que se tiver definido em protocolos do sistema de saúde ou da gestão de serviço, são autorizadas práticas no cuidado que a enfermagem pode fazer. Um sistema de oferta de reconhecimento de competências permite o caso que eu acabei de dizer de um enfermeiro atuar em situações de crise no capítulo 24 horas e os psicólogos não quererem entender que isso não pode, porque, afinal de contas, melhor seria um ato psicológico onde todas as intervenções em usuário com crise só podem ser feitas por psicólogos. Então, esse é um elemento muito interessante. Eu vim na linha aqui, viu, Nisa, de tentar pegar as inovações, está acabando o meu tempo. O Mais Médicos, que é o que normalmente, nos últimos tempos, vocês me veem falando, acabou dançando aqui, porque está faltando um minuto e vinte segundos. Mas eu queria só destacar algumas questões. Tem algumas questões muito interessantes do Mais Médicos. O Mais Médicos traz uma inovação, que é a inovação de ter uma expansão robusta da atenção básica no Brasil depois de seis, sete anos de um crescimento quase em estagnação. É a primeira vez que nós temos equipes completas em todos os sítios sanitários indígenas, e mais, com profissionais de vários países, inclusive do Brasil, que são profissionais que querem estar ali. São profissionais que a atuação deles e a perspectiva da formação deles coincide com o lugar onde ele está atuando, que é a atenção básica. 80% com especialização em medicina de família e comunidade. Isso tem trazido uma diferença na avaliação dos gestores, dos próprios trabalhadores e dos usuários, que apontam para aquela promessa da atenção básica lá na década de 90. Agora ela está, em grande parte, se confirmando. E muitos gestores, Eduardo, viram justamente e falam o seguinte. Eles falam, nossa, agora eu estou vendo que, de fato, a atenção básica pode resolver grande parte dos problemas e ela é essencial para eu conseguir organizar a minha rede. Ao mesmo tempo, nós nunca tivemos tantos profissionais articulados, através da Unasus, e de práticas cotidianas de educação das universidades ligadas ao Ministério da Educação. Então, nós temos quase metade da rede em processo de educação permanente. Com a expansão de vagas de residência, nós teremos mais da metade das unidades básicas de saúde do Brasil com práticas de educação e, inclusive, com novas ferramentas, como o contrato organizativo de ação pública e ensino de saúde. Isso traz uma série de inovações importantíssimas que têm impacto não só na medicina, que têm impacto não só na atenção básica, que tensionam a mudança da graduação e que colocam a outra perspectiva da rede escola contar em ser um espaço de aprendizado, um ponto permanente de educação permanente e a possibilidade de a gente integrar lógicas de formação, usando aqui o Naumar, em cascata. Onde nós temos o profissional como preceptor do residente, o residente como preceptor educador educando na relação com o interno, ele com o graduado, etc., etc. Daí a importância, para finalizar agora, a importância de medidas como o que a gente está desenvolvendo com a Fiocruz, a Brasco, a BEM, Sociedade Brasileira de Educação Médica, que é o Prof. Saúde, investir nos mestrados profissionais para que a gente forme os profissionais justamente na perspectiva da saúde da família, sim, clínica, mas também, fundamentalmente, na perspectiva pedagógica, para que, desde o primeiro momento, a gente prepare os novos profissionais já na perspectiva de serem educadores, entenderem que parte do seu processo de trabalho é não só fazerem a educação e saúde com os usuários, mas envolverem práticas educacionais com os pares, com os colegas e com os educandos. É isso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.